Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais pra vocês. E galera, hoje eu estou aqui, mano, eu acho que no episódio mais importante, cara, de Dantamem no modo difícil, galera, que é, mano, a nossa batalha que a gente vai ter com o Mestre das Sombras, Senhor das Sombras, Dark Master, como vocês quiserem chamar, cara. Essa é a batalha mais esperada de todas, mano, porque galera, é uma das mais difíceis, como vocês disseram, né? Alguns disseram que era fácil, outros disseram que era difícil, e cara, vamos provar isso hoje, beleza, mano? E galera, antes de começar, cara, vamos upar aqui o nosso Dantam, porque hoje a gente vai usar ele, beleza? Eu vou tentar, galera, enfrentar o Dark Master, se é com o Dantam, se eu morrer, cara, aí eu vou pro personalizado, galera. Esse daqui é o mais forte, o personalizado mais forte que eu consegui montar, galera. Eu olhei as habilidades tudo e consegui montar esse daqui, beleza, mano? Eu espero que eu consiga ganhar dele, galera, senão eu vou ter que tentar de novo, de novo, fazer estratégia. Eu não treinei, galera, eu não sei o melhor jeito de derrotar ele, eu só vou jogando, beleza, cara? Quer dizer, eu vou até juntando algumas armas pra ver se eu consigo dar um dano a mais nele assim, né, cara? Mas vamos ver tudo isso hoje. Então, galera, já deixa seu like, se inscreveu no canal, cara, deixa seu like, se inscreveu no canal e vamos lá começar, galera, que é hoje, mano. É hoje que a gente vai enfrentar esse cara, mano, o Dark Master, mano. Sério, eu tô com medo aqui, mano, porque, mano, ele já era difícil no modo normal. Imagine no modo difícil, pessoal. Ó lá, ó. Com vocês, o Senhor das Sombras. Nossa, mano, já dá um medo aqui, mano, já dá um hype, cara. Sério, galera, deixa seu like aí, que esse é o episódio que todo mundo esperava, mano. Todo mundo aí só comentava dizendo que ele é difícil ou então dizendo que ele era fácil, eu não sei, cara. Vamos enfrentar ele. Quando eu enfrentei ele no modo fácil, galera, no modo fácil não, no modo normal, né? Tipo, eu tive dificuldade demais, galera. Parecia que já tava no modo difícil, mano. Vamos ver hoje como é que vai ser nesse modo difícil, beleza, galera? Mano, estranho que eu... Mano, eu tomei 10 de dano ali do cachorro e não contou, galera. Eu não sei por qual motivo. Ó, eu vou usar essa arma aqui, galera, porque, mano, eu não sei, galera. Me disseram que se usar arma é bem mais eficaz contra ele. Vamos provar isso hoje, galera. Lembrando que eu não vi nenhum outro vídeo, cara, de como derrotar ele. Eu não treino nem nada. Eu não tenho nenhuma estratégia na minha mente, galera. Eu vou improvisar tudo. Nossa, isso... Já vou chegar lá no Dark Master com 1 de vida, galera. Caraca, viu, mano? Eu vou tentar, galera, dar uma ignorada nesses inimigos, porque se eu for ficar enfrentando eles, pessoal, meio que eu vou ficar perdendo vida. Eu vou chegar lá sem vida, galera. Nossa, mano. Caraca, eu vou ter inimigo aqui. Beleza. Eu vou ignorar, galera, por enquanto, só pra não chegar lá sem vida, beleza? Vamos lá, então. E, galera, é muito importante que você deixe seu like e compartilhe os vídeos, beleza? Vamos ver o que tem aqui dentro? Ah, não tem nada, não. E também comenta aí, galera, sugestões de vídeos aí. Sei lá, pode ser de Dantemir, pode ser de qualquer outro jogo aí. Beleza? Eu sempre vou ler todos os comentários e responder... Nossa, mano. O drone veio até aqui, galera. Não, 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 não. Ah, mano. Cai. Mas, beleza, não caí tão longe, não. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Nossa, mano, eu tô com muito medo. Ó, galera, tem área secreta pra ali, ó. Será que eu vou, mano? Eu vou tentar aí, galera. Bora lá. Aí, consegui. Boa. Aí, boa. Vai que tem alguma bazuca aqui nessa área secreta? Tá. Ah, legal, mano. É tipo um labirintuzinho, ó. Ah, muito bom mesmo. Beleza. Ah, e vai liberando pra mim. Ó que legal, galera. Nossa, gostei. Eu nunca vi essa área secreta. E eu consegui um AK-47, que vai ser muito boa para mim. Nossa, mano. Agora essa parte é chata, viu? Nossa, galera. Eu me lembro dessa parte. Essa parte aqui fica parecendo um bocado, galera, de inimigo com pistola dupla. Ah, não, mano. Esses ninjas são os piores do jogo. Nossa, como é que eu não carreguei aquilo? Calma. Nossa, mano. Eu tô largando o golpe e não tá indo, pessoal. Ah, mano. Essa área é muito difícil, galera. Ó, matei um bocado ali já. Nossa, mano. Pera aí. Deixa eu usar isso daqui logo. Só pra dar uma ajuda, pessoal. Vamos lá, então. Ah, mano. É muito difícil essa área, pessoal. E, galera, eu vou ter que ir por algum motivo, galera. O jogo não deixou eu usar meu personagem personalizado, galera. Porque, geralmente, quando eu morro, aí já aparece meu personagem. O segundo ali que tá aparecendo debaixo da vida do Dan. Mano, será que eu vou de novo? Eu vou de novo nessa área secreta. Que é aquela K, galera. Vai me servir muito. Tá. Pera aí. Eu vou tentar fazer isso daqui o mais rápido possível. Só pra eu... É, passar logo, galera. E eu vou cortar também o máximo que eu puder. Beleza, galera? Vamos lá, então. Aqui de novo. Aí, ó, galera. Eu dou o golpe. Quando eu vou largar pra ele finalizar o golpe, não vai, pessoal. Ó, vamos focar aqui nos caras mais fortes aqui. Mas sempre focando, galera, nos caras da pistola. Não dá, galera. Olha isso. Ah, agora foi o personagem personalizado, né? É, galera. Mano, é muito difícil, galera. Sério. O Dan, galera, se torna mais difícil ainda, galera. É porque o Dan não tem habilidades, entendeu? Que diminui o dano. Ó, vamos lá, então. Aí, ó. Agora tá mais fácil, pessoal. É sério. Eu tô tentando de tudo aqui só pra eu não usar minhas armas, pessoal. Nossa, o cara desviou mesmo. Boa, consegui. Já toma. Já... Nossa, não consegui agarrar ele, mano. Cuidado, desvia. Já toma. E boa. Boa, consegui derrotar dois. Ah, tem esse mocego aqui. Já toma também. É, galera, eu não consegui ali com o Dan, né? Porque o Dan, ele não tem nenhuma habilidade que dê mais dano ou então que dê mais vida. Então eu sabia que eu não ia conseguir com o Dan, pessoal. É muito difícil com o Dan. Tá, vamos ver. Aqui provavelmente deve ter vida, né? É, sempre tem. E uma bazuca ali pra assistir o vídeo. Mas eu não vou pegar, beleza? Vamos lá, então. Esperar essa bola aqui cheia de espinho. Nossa, quase que eu passava, viu? Ah, não. Aqui dá, aqui dá. Vamos lá. Ah, mano, não deu. Beleza. Mano, é muito chato nessa parte, nessa fase. Porque você tem que se esforçar para conseguir chegar lá no Mestre das Sombras sem tomar dano, galera. Não, nossa, sem querer estourar a estalto aqui. Ó, galera, tem alguma coisa aqui em cima, pessoal. Ah, não consegui pegar. Puts, não consegui. Ou será que não era por ali? Deixa eu ver, mano. Nossa, mano. Sério, esse é o pior inimigo do jogo, galera. É, eu não sei como é que chega ali, não. Ah, mano. Ah, cara. Ah, não, velho. Ah, não. Não vou morrer aqui, não, velho. Eu não vou morrer aqui, não, galera. Eu vou fugir, sério. Mano, essa é a fase mais difícil, cara. Sem comparação, galera. Porque já aparece esse tanto de inimigo. Ah, não, 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 não. Ah, cara, eu não acredito. Mano, tinha até ele atalho ali, era para eu ter pegado ele. Beleza. Mais um save aqui. É, galera. Estou quase perto do Mestre das Sombras e eu estou sem vida direito, né? Ó, desce aqui. Beleza. Desce aqui. E aqui, galera, tem uma área secreta, ó. Eu não sei o que tem nela. Ah, só tem aquela joiazinha. Eu não me importo muito com esse dinheiro porque o meu jogo não dá para usar dinheiro, né, mano? Se vocês não sabem do que eu estou falando, deixa aí nos comentários que eu explico melhor para vocês. Beleza, ó, galera. Essa aqui é a última parte. Bora ver se eu consigo aqui pegar uma vida. Porque não dá. Ah, ali eu já vi um pedaço de carne ali, pessoal. Vamos lá, então. Vamos lá. Desce aí, plataforma, para eu ir embora. Não, não era aqui, não. Nossa, mano, me confundi. Ali era só para pegar o item secreto, galera. Nossa, mano. Beleza, agora bora lá. Não! Ah, maldita plataforma. Ah, cara. Nossa, mano. É, às vezes é muito chato o sapato que você tem que esperar os negócios... Ah, não acredito, cara. Vai, 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 vem, vem, vem. Sobe, boa. Você tem que esperar, cara, essas... Essas bolas subirem. E, cara, põe por onde? É para cá? Não, é para ir para onde, mano? Caraca, galera. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Acho que é para lá mesmo. Vai, vai, vai. Vamos lá. Ah, galera. E essa roupa aqui que eu estou usando, galera. Ela... Ela... A calça dela ajuda a tomar menos dano de choque, galera. De raios. Então, galera. Talvez eu consiga tomar menos dano do Mestre das Sombras. Porque o poder que ele mais usa são os raios, galera. Que são aquelas bolas de energia lá. Que são feitas de raios. Então, provavelmente eu vou tomar pouco dano. Tá, mano. Olha, tem aquele pedaço de carne gigante. Aí vem que suculento que eu quero comer, cara. Espero que eu recupere toda a minha vida. Não, não, não. Vai, vai, vai. Boa. Nossa. Peguei. Já sai. Nossa, cara. Quase, hein. Quase, hein. Que eu tomava dano. Beleza. Demos a grande volta aqui. E pegamos o save. E beleza, pessoal. É, mano. Daqui agora a gente já vai enfrentar o Mestre das Sombras, pessoal. Ai, cara. Eu espero que eu consiga. Minha vida não está completa. Eu tenho três tipos de armas aqui. E vamos lá, pessoal. Ó, já tem a Jules aí correndo com os carinhas. Beleza, né. Os guardas foram lá se distrair com os ninjas. Que é a resistência, né. Se vocês não viram aí, eu larguei um vídeo sobre a resistência. Dá uma olhada aí. Nossa, que golpe, hein. Caraca, velho. Isso daí é bom vacilo, cara. Olha só, mano. Esse episódio, eu... Tudo isso daí, eu... Eu... Reagi na minha série, cara. Uma seriezinha que eu fiz vendo os episódios. Aí tá ele, mano. Pronto, mano. É esse daí que a gente tem que derrotar agora, pessoal. É, eu não tô com dan agora. Bem, galera. Nessa primeira parte, eu não sei como é que eu faço, galera. Mano, eu não sei, eu não sei, galera. Como é que eu faço pra cancelar o golpe dele, pessoal. Nossa, eu não sei, galera. Como desvia e como eu faço pra sair desse golpe. Aí, ó, mano. Não dá, cara. Tem hora até que ele se cansa. Ó, agora ele vai me agarrar e me levar pra outra parte. Ah, cara. Nem dá. Eu já tô na metade das vidas, pessoal. Ó, vamos lá. Essa daqui ela tem que prestar atenção, mano. Beleza. Nossa. Nossa, mano. Beleza. Não. Cara, eu quase que ia, viu? Nossa, eu só dei um dano. Cara, era pra eu dar mais dano, viu? Beleza. Eu dormeo agora que... Não vai me atacar primeiro. Beleza, ó. Já deu bastante dano nele. Ai, mano. Agora ele vai me levar aqui... Nessa parte que também é chata, pá, cara. Caramba, galera. Ó, aqui já vem, ó. Galera, já corre aqui pra cancelar o golpe dele, ó. Beleza. Beleza. Não. Ah, mano. Tem que ser rápido aqui, galera. Pra você dar tempo de atacar ele, pessoal. Aí, ó. Essa estratégia, galera, eu já conhecia muito antes. Beleza. Ó, ele vai me levar de novo. Ó, até que eu tô indo bem. Galera, essa parte eu acho que eu vou usar a arma, viu, galera? Beleza. Beleza. Nossa, mano. Já dei bastante dano nele. Tá. Nossa, cara. Eu tô com muito medo, galera. Porque olha a minha vida. Eu dei uma bobeada no começo. Tá. Esse daqui que não vai. Beleza. Já vai... Já dando o seu golpe, galera? Eu acho que eu vou conseguir derrotar ele de primeira. Será, mano? Será? Deixa aí nos comentários, beleza? E deixa o seu like também, galera. Nossa. Nossa, mano. Quase que eu morria. Nossa, já vai? Ai, quase, mano. Que eu matava ele. Ele não deixou eu matar ele, pessoal. Nossa, galera. Eu tô achando muito que eu vou morrer, cara. Ó, já cancela o golpe dele aqui, ó. Já corre. Já cancela o golpe dele de novo, ó. Ó, galera. Essa é uma estratégia aqui pra quem não sabe. Ah, mano. É, galera. Com dano não vai adiantar de nada, pessoal. Mas bora lá tentar, né? Já dá um dano dele aqui, ó. Beleza. Pronto. Beleza. Já deu um bondinho dano ali nele. Mas não vai adiantar, galera. O dano não dá muito dano nele. E ainda toma muito dano. Ó, vamos lá, então. Mas mesmo assim, vamos tentar, né, pessoal? Vamos lá. Nossa, deu 40 de dano ali, cara. Eu não sei da onde vem essa força, viu? Nossa, cara. Eu tô muito triste, cara. Eles quase conseguem derrotar. Ó, galera. Quando ele joga pra gente pra um lado, vocês já vão pro outro assim, ó. Nossa, mano. Não deu, galera, pra fazer. Não deu. Foi muito lento. Aí, ó. Quando ele der esse golpe, vocês já vão pro outro lado. Beleza, galera? Ah, mano. Eu não sei o que fazer nessas horas. Quando ele vai soltar essas bolinhas. Ó, nessa hora aqui eu sei. Só dá um golpe. Outro golpe. Nossa, mano. Consegui dar um dano, mas só que ele infelizmente me deu um hit também. Beleza. Mais uma vez aqui eu vou terminar de gastar minhas faquinhas. Beleza. Toma. Ó, galera. Meio que cancela, mano. Me ensinaram esse... Esse... Essa... Estratégia, né, cara? Meio que cancela, ó. Quando você ataca, ó. E se vir um golpe mais potente, ainda dá dano. Nossa, mano. Ele não vai parar. Ah, ainda tem essa arma aqui, galera. Ó, já dá dano assim, ó. Beleza. Pronto. Agora minha arma só tá com uma bala. Só isso. Nossa, cara. Nossa, vamos lá. Vamos lá, galera. A gente consegue, mano. Vamos lá. Esse daqui. Boa. Ó, já vai pulando e já dando os golpes nele, galera. Nossa, ó a vida dele, galera. Ó a vida. Agora a gente consegue, mano. Vamos lá que agora a gente vai conseguir, pessoal. Ó, já vai andando pro lado, ó. Já dá o golpe. Já vai pro outro. Já dá o golpe. Já vai pro outro, ó. Já toma. Galera, conseguimos, mano. Conseguimos derrotar. Boa. Vai. Morre. Mestre das sombras. Morre. Você não é páreo. Páreo soldado aqui, ó. Não é páreo, cara. Ó lá. Conseguimos derrotar, galera. Mestre das sombras, mano. Mais ou menos, né? Porque ele ainda tá vivo. Porque ele é meio que imortal, ó. Beleza? Chegou aí o Mestre da Luz. Agora eles vão começar a batalha infinita, mano. E eu já fiz um vídeo falando sobre os dois, beleza, galera? É uma teoria muito boa mesmo. Dá uma olhada lá. E conseguimos completar. E, galera, conseguimos aí, cara. Galera, esse foi o episódio que todo mundo mais esperava, mano. A luta contra o Mestre das sombras. Cara, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Deixe seu like. Se inscreva no canal, galera. E também ative o sininho pra vocês receberem todas as notificações, beleza, mano? Ainda falta muita fase pra gente zerar o jogo, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. E valeu, falou e fui!